Nas últimas semanas, o estado de Minas Gerais vem sofrendo por conta do excesso de chuvas. Mais de 100 cidades decretaram estado de emergência. Cerca de 50 mil pessoas ficaram desalojadas e o número de mortos já chega a 58. Para dar suporte às regiões afetadas, a Universidade Federal do Paraná enviou pesquisadores do Centro de Apoio Científico em Desastres. Nós estamos prestando apoio científico, informação sobre os processos perigosos para o governo do estado e para as prefeituras. Especialmente, trabalhamos no município de Betim e no município de Sabará, onde nós estamos neste momento. A equipe fez avaliações emergenciais de risco, avaliação de danos e explicação para o pessoal da prefeitura de como fazer a resposta ao desastre e, a partir daí, ajudar essas comunidades. Foram feitas avaliações de estradas e encostas afetadas e também de novas áreas de risco, uma vez que as chuvas persistem na região. Durante a missão, a equipe do centro, que foi constituída por três pessoas, pelo engenheiro geólogo Andrés, pelo professor Luiz Eduardo Mantovani e por mim, aplicou as metodologias envolvidas pelo Senacid para avaliação rápida de circunstâncias emergenciais. Tanto no caso de movimentos de massa gravitacionais, como solapamento, erosão acelerada e deposição acelerada. Isso gerou mapas que já estão sendo utilizados pelas prefeituras das cidades que foram apoiadas pelo Senacid. Em reunião com o prefeito da cidade de Betim, o professor da UFPR apresentou os dados coletados e ainda a recomendação de algumas obras para evitar futuros problemas. O prefeito assumiu o compromisso de execução. E é possível também implantar algumas obras, prefeito, que diminuem a velocidade. A velocidade é o fator que causa, é o mais importante fator que gera a capacidade de destruição numa inundação. Claro que estas obras nos vamos programar, já estão sendo estudadas, para serem executadas o mais rápido possível.